E agora vamos falar de saúde. A situação do Hospital Santa Catarina está precária. Pacientes denunciam as más condições da unidade. Da redação, quem traz as informações pra gente é a Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos. Olha, é isso mesmo. As denúncias que nossa equipe recebeu vão desde o caos no pronto-socorro obstetrício até as escalas incompletas de profissionais. As condições do Hospital Santa Catarina estão precárias e não é de hoje. Os pacientes reclamam que a estrutura não é suficiente para atender a população. Muitos deles, quando chegam ao hospital, têm que ficar em cadeiras nos corredores, já que não há macas suficientes. Faltam também profissionais para dar conta da grande demanda. Para se ter uma ideia, o pronto-socorro obstetrício está sem médico na escala de plantão, o que resulta em uma espera que pode chegar a 17 horas. Dessa forma, muitos partos estão sendo feitos por uma técnica de enfermagem e alguns chegam a acontecer no corredor do hospital. A coordenadora do Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado, Simone Dutra, afirma que a situação é caótica e precisa ser resolvida com urgência. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. E aí, Jânio? Olha, em período de governo, a gente sempre que tem um governo novo, tem aquele tempo de 100 dias para se organizar a casa e começar a executar o projeto. Mas a gente está acostumado a ver nesses 100 dias, 3 meses e 10 dias, um grupo de um lado querendo mostrar que aqueles problemas históricos, principalmente nas áreas da educação, da saúde e da segurança, estão sendo resolvidos e dando resultados. A turma do governo, né? Já quer mostrar logo o resultado a partir do primeiro dia, da mesma forma como tem também de um outro lado, pessoas dizendo que continua tudo como estava, fazendo denúncias, umas procedentes, outras não, mas o fato é que realmente, eu particularmente, tenho dado esses 100 dias. Não vou dizer que, como tem um grupo aí, já está sendo resolvido o problema na saúde, o problema na segurança, o problema na educação. Não é bem assim, não é no passe de mágica, a gente sabe disso. Da mesma forma, como esses problemas que existem, continuam existindo com menor ou maior gravidade nos hospitais, eles precisam de um determinado tempo, mas também não pode deixar as administrações, os diretores, que problemas pontuais ganhem a mídia, os meios de comunicação, como se fossem os problemas estruturais. Esses problemas pontuais, que podem ser resolvidos por um diretor, por um chefe de setor, ou por um secretário, em 24 horas, não podem ficar rendendo manchete negativa, se é que querem resolver os problemas. Da mesma forma, como também não adianta fazer uma reunião, dizer que já resolveu tudo, uma entrevista coletiva. É um momento difícil e, na área da saúde, principalmente a população, precisa ter as respostas que, em nenhum dos três níveis, municipal, estadual ou federal, estão ocorrendo. O SUS, que no papel é um dos melhores, se não o melhor do mundo, eu digo muito aqui no programa, na prática, não está funcionando a contente. E esses problemas pontuais, na medida em que vão se somando, vão desgastando, e geram problemas estruturais de difícil reversão, no tempo que a sociedade precisa. Não é no tempo que deseja quem está no governo, ou que não deseja quem está na oposição. De um modo geral, esse tipo de problema, não era mais para estar acontecendo, porque a gente sabe, que pode, esse tipo de problema, ser resolvido por um simples diretor, desde que tenha eficiência e decisão para enfrentar e não deixar de se acumular e ganhar as manchetes, como começam a ganhar as manchetes, problemas, principalmente na área da saúde.